A Extra Farma tem sempre o melhor pra sua família. Não vai faltar oferta pra ninguém. Frauda Turma da Mônica Soft Touch, pacote Mega R$ 29,99. Termacid 200ml R$ 15,90. Na compra de um desodorante Dove Aero, mais um desodorante Dove Rollo, deve grátis um sabonete Dove Branco. Vem pra Extra Farma, as melhores ofertas pra família toda. Extra Farma, pra você viver melhor. A Extra Farma, a Extra Farma, a Extra Farma, a Extra Farma,